Três Passos para Resolver Conflitos no Ambiente de Trabalho Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje eu vou tentar te ajudar a resolver aqueles conflitos que todos nós já enfrentamos no ambiente de trabalho. Ao lidar com pessoas diferentes, conflitos são quase inevitáveis. Mas como superá-los? E tornar o ambiente de trabalho mais harmonioso? Você pode optar por ignorar, reclamar, culpar alguém por isso ou tentar lidar de forma proativa, sendo direto, esclarecendo o que está acontecendo e tentar chegar a uma solução por meio de técnicas comuns como negociação ou compromisso. Primeiro, precisamos entender que o conflito não é necessariamente uma coisa ruim. Conflitos saudáveis e construtivos são componentes de equipes de alta performance. Ressalto que são conflitos saudáveis e construtivos, então uma briga não é uma maneira inteligente de lidar com a situação. O conflito surge das diferenças entre as pessoas, e são essas mesmas diferenças que geralmente tornam as equipes mais eficazes. Quando pessoas com diferentes pontos de vista, experiências, habilidades e opiniões são encarregadas de um projeto ou desafio, o esforço combinado pode superar em muito o que qualquer grupo de indivíduos semelhantes poderia alcançar. Compreender e apreciar os vários pontos de vista envolvidos no conflito são fatores chaves em sua resolução. O importante é manter um equilíbrio saudável da diferença de opinião e evitar conflitos negativos que sejam destrutivos e perturbadores. Quase em quando uma equipe ultrapassa a marca da diferença saudável de opinião. Nesses casos, resolver conflitos exige respeito e paciência e, principalmente, a adoção de uma postura de mediação. Então se liga nessas etapas que eu separei para vocês e já deixe seu like aqui embaixo, porque eu sei que essas informações vão te ajudar. Na primeira etapa, você deve preparar-se para a resolução. O conflito deve ser reconhecido antes de ser gerenciado e resolvido. A tendência é que as pessoas ignorem os primeiros sinais de conflito, talvez por parecer trivial ou difícil de diferenciar do debate normal e saudável em que as equipes podem prosperar. Se você está preocupado com o conflito em sua equipe, discuta-o com os outros membros. Assim que a equipe reconhecer o problema, ela pode iniciar o processo de resolução. Discuta o impacto, sim, discuta o impacto do conflito com a equipe e mostre os impactos e resultados desse conflito no andamento das atividades. Busque a concordância. É importante que todos os envolvidos devem concordar em cooperar para resolver o conflito. Comunique. A coisa mais importante em todo o processo de resolução é que todos mantenham a comunicação aberta. Eu separei um vídeo aqui no card que fala sobre a importância da comunicação. Dá uma conferida. Uma vez que você mantenha o diálogo e estabeleça essa primeira etapa, nós passamos para a segunda etapa, que é entender a situação. Quando a equipe estiver pronta para resolver o conflito, o próximo estágio será entender a situação e o ponto de vista de cada membro da equipe, o famoso brainstorming que muitas pessoas gostam de usar. Reserve um tempo para garantir que a posição de cada pessoa seja ouvida e compreendida. Mas atenção, lembre-se de que emoções fortes estão em ação aqui. Portanto, você precisa revelar a verdadeira natureza do conflito de forma objetiva. Para isso, esclareça as posições. Qualquer que seja o conflito ou o desacordo, é importante esclarecer as posições das pessoas. Cada posição individual precisa ser claramente identificada e articulada pelos envolvidos. Somente essa etapa pode ajudar bastante a resolver o conflito, pois ajuda a equipe a ver os fatos de maneira mais objetiva e com menos emoção. Liste fatos, suposições e opiniões de cada membro da equipe. Em que cada grupo ou pessoa pensa? O que eles valorizam? Quais informações que eles estão usando como base? Quais critérios e processos de tomada de decisão eles empregaram? Analise em grupos menores. Divida a equipe em grupos menores, separando as pessoas que estão em aliança. Nesses grupos menores, analise e disseque cada posição e os fatos, suposições e opiniões. Quais fatos e suposições são verdadeiros? Quais são os mais importantes para o resultado? Há informações adicionais e objetivas que precisam ser trazidas para a discussão, para esclarecer pontos de incerteza? É necessário análise ou avaliação adicional? Ao considerar os fatos, suposições e ideias que levam às posições de outras pessoas, o grupo obterá uma melhor compreensão dessas posições. Isso não só pode revelar novas áreas de concordância, mas também pode revelar novas ideias e soluções que aproveitam ao máximo cada posição e perspectiva. Tome cuidado para permanecer aberto, em vez de criticar ou julgar as percepções e suposições de outras pessoas. Ouça todas as soluções e ideias apresentadas pelos vários lados do conflito. Todos precisam se sentir ouvidos e reconhecidos para encontrar uma solução viável. Reintegre a equipe Após o diálogo em grupo, é provável que cada lado esteja muito mais perto de chegar a um acordo. O processo de descobrir fatos e suposições permite que as pessoas se afastem de seus apegos emocionais e vejam as questões de maneira mais objetiva. Quando você separa alianças, o fogo do conflito pode queimar rapidamente. E é muito mais fácil ver as questões e os fatos expostos. Uma vez que você fez esse trabalho em equipe, está na hora de passar para o terceiro passo, que é alcançar o senso comum. Agora que todas as partes compreendem as posições das outras, a equipe deve decidir qual decisão ou curso de ação a ser adotado. Com os fatos e suposições considerados, é mais fácil ver a melhor ação e chegar a um acordo. Se forem necessárias análises e avaliações adicionais, estabeleça o que precisa ser feito, quando e por quem. Portanto, planeje chegar a um acordo dentro de um prazo específico. Se necessário, defina quais ferramentas de tomada de decisão e avaliação devem ser empregados. Parece besteira, mas quando o conflito for resolvido, reserve um tempo para comemorar e reconhecer as contribuições que todos fizeram para alcançar a solução. Isso pode criar coesão e confiança da equipe em suas habilidades de resolução de problemas e ajudar a evitar mais conflitos. Esse processo de três etapas pode ajudar a resolver conflitos da equipe com eficiência e eficácia. A base da abordagem é entender as diferentes perspectivas e usá-la para expandir seus próprios pensamentos e crenças sobre o assunto. E eu separei aqui mais dois vídeos que falam sobre o comportamento em ambiente de trabalho. Cliquei em um deles aqui do lado que eu tenho certeza que eles vão agregar mais no assunto. E lembra, se gostou do vídeo dê seu like, se inscreve no canal e compartilhe nas suas redes sociais. É isso aí, meus amigos, um forte abraço e tchau!